Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Áquila, premiou prefeituras brasileiras que mais se destacaram na melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Vocês é que são os vencedores dessa noite. Parabéns. Cada ano é mais difícil. Cada ano a gente quer que esse prêmio se amplie. Cada ano a gente quer que mais gente se envolva com isso. Nós vamos fazer agora um trabalho com as faculdades, com as escolas de administração pública, administração privada, de economia, junto ao Banco do Brasil, junto à CCR. Nós todos temos vontade de ver melhorar, melhorias e mais gente. Esse é o Oscar de vocês e é nisso que nós vamos estar trabalhando para o ano que vem fazer uma coisa melhor ainda, mais profunda, buscando preencher os vazios. Quem está cuidando com eficiência da educação, da saúde, da mobilidade urbana, por exemplo, esses são alguns dos temas analisados pelo prêmio Bande Cidades Excelentes, com um criterioso levantamento de dados. Na primeira edição do livro Cidades Excelentes, nós tínhamos 39 indicadores. Esse ano nós temos 62. Todas as cidades brasileiras participam de forma autônoma, fácil e sem custo. O evento, realizado no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, trouxe, além dos prefeitos finalistas, autoridades dos três poderes e empresários. Cidade de Excelência é isso. Você vê a área fiscal, você vê a área social, você vê a área de tecnologia, a área de educação, esse aspecto abrangente melhora o IDH, aquele tão famoso em desenvolvimento humano. A cerimônia de premiação foi comandada pelos apresentadores do Jornal da Bande, Eduardo Oineg e Ilana Canepa, que destacou a novidade deste ano. Esse ano, Sustentabilidade ganhou um prêmio específico. É um pilar, por quê? Porque tem que pensar nas futuras gerações. O Bande Cidades Excelentes passou por premiações regionais até chegar a essa etapa nacional com 44 prefeituras selecionadas para a final. 23 saíram vencedoras em seis pilares. E pelo segundo ano consecutivo, Curitiba, a capital do Paraná, foi reconhecida como a cidade mais excelente do Brasil. Foram premiadas ainda as cidades de Sorocaba, em São Paulo, em Dayatuba, também no interior paulista, Timbó e Peritiba, ambas em Santa Catarina. Elas levaram os prêmios de acordo com a divisão das categorias por número de habitantes.